Eu quero convidar você, tá aqui ó, faz velho, olha aqui ó, 29, 30, 30, 0, 0, tá aqui. Olha pessoal, amanhã é Lula em Nova Iguaçu, amanhã Lula vai estar em Nova Iguaçu, às 17 horas da Via Light, nós queremos convidar todo mundo em Nova Iguaçu, mas quero convidar vocês também que estão nos assistindo pelo Face nessa live, você que é do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, você que é da Baixada Fluminense, amanhã é dia de Lula no Rio de Janeiro, Lula na Baixada Fluminense, aqui em Nova Iguaçu, na Via Light, eu queria que vocês acompanhassem agora pelo Facebook, nós estamos aqui em Nova Iguaçu, fazendo uma carreata, chamando o povo, o povo dessa região aqui, aqui nós estamos em Cabo Sul, Jardim Laranjeiras, isso aqui pessoal, era muita rua, o que o trabalhador tinha que colocar saco de plástico nos pés para não pisar na lama, é rua de lama com esgoto a céu aberto, tudo isso foi organizado, quando eu era prefeito, quando Lula era presidente, foi o Lula que fez isso aqui, acompanha essa live, vamos começar a falar, estamos chegando aqui no centro de Cabo Sul, fique com a gente. Beleza, a roca do sul, a roca do sul, está aqui no Rio de Janeiro, o maior prefeito de Nova Iguaçu, vai ter um buzinácio, está aqui, pessoal, faz o L, faz o L, faz o L, pessoal da Teto e Sabão, está aqui, amanhã, o Rio de Janeiro está trazendo Lula na Via Light, às 22h, a roca do Lula na Via Light, às 22h, a roca do São Paulo, boa tarde, Cabo Sul, beleza, está aqui, a roca do Lula na Via Light, às 22h, a roca do Lula na Via Light, às 22h, a roca do São Paulo, é o pessoal, o pessoal do Flamengo do Rio de Janeiro, olha lá, olha lá, olha lá, Admira, olha ali, Stephanias, olha ali, atenção, o Wilha, Wilha de Cabo Sul, todo mundo, está aqui, olha, o melhor prefeito de Nova Iguaçu, que fez nota, reivisou, a melhor opções do sevote no território nacional, foi aqui em Cabo Sul, está aqui, olha, o L, está retornado em 2024, É Lula 13, é Littbergh 13, ano zero. Amanhã, peraí. Olha aí, pessoal, Lula está em Nova Iguaçu amanhã. Eu estou aqui passando por Cabo Sul para chamar todo mundo. Lula vai estar amanhã na minha live. Foi o presidente que mais fez pelo povo e por Nova Iguaçu. Pessoal, aqui, essa área toda daqui, até a escada da palhada, não tinha as faltas de urbanização. Foi quando eu era prefeito e o Lula, presidente, que trouxe essa obra. Lula trouxe a Universidade Pública para Nova Iguaçu. Lula trouxe o CERFER, a Escola Técnica para Nova Iguaçu. A gente está trazendo o Lula amanhã, 17 horas, na Via Light. E eu queria chamar vocês para estarem grata no abraço do nosso presidente. Vocês sabem que eu sou orientado a deputada federal, 13,00. Parabéns, choco por Lula. Amanhã, bola da Via Light. Valeu, filhos. E aí, o que é? As velhas, as velhas, as velhas. Elginho de Verde, Elginho de Verde, Elginho de Verde, se você tiver que melhor presidente em Nova Iguaçu, vai estar retornado à prefeitura da Universidade Pública do Sul em 2024. E agora, perto do seu voto, para deputado federal, Elginho de Verde. Olha aí pessoal, vamos com tudo, vamos eleger Lula no primeiro turno, o Bolsonaro está hoje em Copacabana, o Lula vem para a machada. E agora, está aqui com vocês, pegue o seu voto. Olá pessoal, olha estamos com tudo, eu quero chamar. Eu quero chamar você, esse Bolsonaro está lá hoje em Copacabana, está levando a turma deles com ônibus contratados. A resposta nossa é que o Lula vai vir na bachada fluminense, o coração do povo, falar com o povo da bachada fluminense. É isso que a gente vai fazer. E a resposta... Não para, a gente está gravando, fazendo a live. Ó, a gente não pode... Estamos discutindo trajeto aqui. Pessoal, a maior resposta nossa é fazer uma grande mobilização aqui em Nova Iguaçu, na bachada. Eu quero chamar a gente de todo o Rio de Janeiro, de cada cidade do Rio de Janeiro. Vamos demonstrar forças. Hoje, Bolsonaro vai estar aí à tarde em Copacabana. Amanhã, a nossa resposta é na bachada fluminense. Então, é fundamental que você divulgue ao máximo, tá? Divulgue ao máximo esse evento de amanhã. Vai ser na Via Light às 17 horas. Vamos voltar aqui para a Via Principal, para continuar a nossa carreira. A gente não pode parar, pessoal. Tem que estar o tempo todo nas ruas, defendendo o Lula e lutando para ganharmos o primeiro turno. Olha aí, pessoal. Olha aqui. Olha aí, tudo bem? Faz velho, faz velho. É, é. E é banheiro, ela. Beleza. Boa noite, tá aqui, ó. O melhor presente do Lula Azor é Lindberg 13, Sianuziano. Tendo o seu voto para o Lula 13. E convido a você, a todos moradores, faz o Aéreo, faz o Aéreo. Amanhã, às 17 horas, Lula da Via Light, tá aqui, ó. Lindberg, faz velho, faz velho. Lindberg, 13,00. É Lula, é 13,00. Faz velho, faz velho. Amanhã, na Via Light, às 17 horas, Lula e Lindbergh na Via Light, tá aqui, ó. Lindbergh, 13,00. Lula 13. Lindbergh, 13,00. Lindbergh, 13,00. O deputado federal do Lula. Beleza, maravilha. Tá aqui o pessoal que é bom, tá aí, ó. Tá aqui, Lisbeth, faz velho. Maravilha. Maravilha. Amanhã, Lisbeth, convida a todos vocês. As vezes é sete horas Olha o Lidberg aqui Lidberg está aqui, olha em cima Lidberg, três e zero zero Está aqui com vocês O melhor prefeito de Nova Azul É Lidberg É três e zero zero Faz o L, faz o L Faz o L, faz o L Apanhar Lidberg, faz o L Apanhar, as vezes é sete horas Lidberg, para o Brasil do Lula Lidberg, é o deputado federal do Lula Está aqui, faz o L L de Lula L de Lidberg Lidberg, é três e zero zero O deputado federal do Lula É Lidberg Roberto Camposul De zero zero Está aqui com vocês Lidberg, três e zero zero Lidberg, convida você Está aqui no carro Lidberg está aqui Mais velho, mais velho Corrida É Lula amanhã Lula amanhã, Lula amanhã, via L Lidberg, aqui Lidberg, é o pessoal do Lidberg Lidberg, convida você Amanhã, às vezes é sete horas Lidberg, rua amanhã, via L Lidberg, está aqui Lidberg, mais velho, mais velho Lidberg, aonde ele está aqui Lidberg, é três e zero zero O pessoal do Taborão Apanhe o pessoal do Taborão Apanhe o pessoal do Taborão Apanhe o vocês aqui do Tabor do Sul Lidberg, vixará retornado Cadê você, Ademir? Olha o Maninho Todo mundo aí Galera boa Está todo mundo aqui Chega aqui, Maninho Cadê o Maninho? O Lidberg, de cá no sul Galera boa, até aqui O melhor O que é o pessoal do Taborão Olha o Maninho Beleza, Maninho Olha o Maninho Olha aí que ele vai descer Olha Olha, Lindberg vai ouvir a você Amanhã, às dezessete horas Amanhã, às dezessete horas Na Via Light Amanhã, às dezessete horas Na Via Light Lidberg Lidberg Não está bom para ver, né? Na Via Light, Lidberg E Lula Está aqui, olha Lidberg Lidberg O que é que foi? Vamos ali Chega aqui, Abelinho Vai aí Chega aqui Chega aqui Chega aí Chega aí Chega aí Chega aqui, ó Maravilha Maravilha Só o seguinte É livre, irmão É livre o direito de comunicação É isso aí Fala, senhores E aí, oiá Esse é o bom O que eu achei que passar, Ronaldo? Deleza Maravilha 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 Olá, Maravilha Maravilha Boa, Maravilha Bora Ei Ah Valeu Maravilha Rua, Maravilha Maravilha Qualidade Dezessete horas Lula em Nova Iguaçu Mão 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 A partir das 17 horas, Lula em Nova Iguaçu Olha pessoal, a gente está aqui porque o Lula, a gente está nessa carriada Ô querido, tudo bem? Lula amanhã em Nova Iguaçu Olha o pessoal aqui do transporte alternativo, tudo bem meu irmão? Lula vai estar amanhã aqui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense 17 horas da via light E a gente está fazendo essa carriada, chamando todo mundo É a resposta do povo É Lula na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro Valeu, é Lula Beleza, está aqui ó Faz o olho de Lula É Lindeback 3.00, levantando o Pelo de Lula Está aqui com vocês A volta de China e o Lula do Sul É Lindeback 3.00, outra de Cabo Sul Está aqui com vocês Lindeback ali ó, 3.00, quase anos 2 anos, 2 anos, 2 anos É Littberg É 3,00 Está aqui com vocês O melhor prefeito de Iguaçu É Littberg É 3,00 Littberg, convido a você A melhor A estabilidade que nós vamos lá Estou aqui com a Rua Olha aí, pessoal Nós estamos aqui Quem ouve Iguaçu Nesse processo de mobilização A resposta que vai dar A essa palhaçada do Bolsonaro Hoje A melhor resposta nossa É que o Lula está vindo No Rio no dia 8 Eu quero ir para a Baixada Fluminense Isso vai ser muito importante Essa região tem 4 milhões de votos 4 milhões de eleitores É um lugar que é muito disputado Que eu já fui prefeito Que o Lula tem força Então, o nosso esforço de mobilização A gente está trabalhando sem parar Estamos trabalhando sem parar Para colocar muita gente Recebendo o Lula Aqui na Baixada O Bate É o primeiro É o primeiro É o primeiro Parque É o primeiro O presidente É o primeiro Com o nosso Nevada Corregede Corregede Entre� Corregede 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 Salve Corregede 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 A partir das 17 horas, a gente está fazendo a carriata. Gostaram de um lugar que era um lugar de sempre. E estamos indo para outros, porque tem bastante gente. Eu acho que a gente tem que entrar aqui em Marapicu, fazer de novo ali. Vamos entrar aqui para falar com muita gente, porque a resposta que o povo vai dar é amanhã aqui na Machada. Lula está na Machada Fluminense amanhã, dia 8, na Via Like, 17 horas. A gente convida você para estar com a gente amanhã na Via Like. Você que é da Machada Fluminense, você que mora na cidade do Rio de Janeiro. Vamos reforçar esse movimento para eleger Lula no primeiro turno. Lula no primeiro turno. Pessoal, a gente está encerrando essa live aqui agora. Estamos na luta. Eu peço a você que está nos assistindo. São poucos dias até o ano de outubro. Vamos lutar. Vamos lutar Lula no primeiro turno. Eu hoje só saio da rua tarde e da noite. E amanhã, novamente, aqui em Móbrisez. A gente recebeu o Lula com a grande mobilização. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.